MÚSICA 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 Ei, você, você? O que? Você está na política. E aí, você está em truizador, então... A câmera, se você quiser, você vai dar lá. Ah, bom. E aí, você está em truizador. Bom. Eu vou ficar em truizador, então. . 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 E aí E aí E aí E aí O que é o esmetlamento? O que é isso? Vamos lá para cá. Vamos lá para cima. Não, não, não. Só para cima e para cima, porque o somente no somente em câmera não pode filmar. Eu vou lá para ver o somente. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?